Nossa geração tem pelos negros amores O branco, o negro, a raça, um povo sem rancores Minha filha pantaneira dos campos grandes Ama o crioulo de Angola, que ginga e rola na Sapucaí O amor da gente de agora é simples e verdadeiro Brasil, terras do azul solar, não te defendo nem te bloqueio Nosso amor sertanejo A força de mamãe veio de um negro seio Eu vejo a linda liberdade das crianças Que amam com o coração nossos poetas da união Zumbi, zumbi dos palmares Valeu a pena sol e mares Índia, América Conheceres Atravessares Tua festa é eterna Zumbi, zumbi dos palmares Zumbi dos palmares Valeu a pena sol e mares Índia, América Conheceres Conheceres Atravessares Tua festa é eterna É eterna …